Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje é dia 18 do 10 de 2020. São mais ou menos exatamente umas duas e meia por aí. Estou aqui na minha casa mostrando para você a chuva. Está chovendo na Vila Regina e Saquera. Gostaria de pedir um favor para vocês. Curta, comenta, compartilha. Deixe aquele like maroto do Piva Filmmaker no YouTube. E siga nas minhas redes sociais que é Prog do Piva com design no Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram. Meu WhatsApp para a mensagem é os 15998888736. Tá chovendo na Vila Regina. Vou mostrar para vocês. Vou aproximar mais. Vou mais perto. Ó. Tá vendo o guarda-chuva lá? O pingo. Ó. Tá mais perto. Copado. Vou usar o foco manual para mostrar para vocês. Vou passar. Pera aí. Só um minuto. Ó, ó. Aí. Ó. Ó. Tá vendo? Antigo é a Alamandra. Os prédios da Alamandra. E mais lá. Também lá é isso. O prédio da Alamandra. E bem lá para cima é carvalho. Ó a chuva. Tá vendo? Mostrando para vocês um pouquinho da chuva. Tô usando uma Icon D3300. Falente do kit 1855. E um microfone da Boya B-Y-BM190. E um microfone. Perto. Por enquanto não tem raio. Mas pode ser que tenha raio. Tá vendo a chuva? Pera aí que eu vou tentar focar. Focou? Ó lá. Focou. Aproveitando também para testar o meu microfone. Né? Da Boya e a Icon D3300. Certo? E até a próxima. E fique com Deus. Tá? Pode ser que eu queria mais alguma coisa depois. Fui. Tchau.